Opa, tudo tranquilo, Romar, vamos chegar chegando aqui na passagem litúrgica, o mapa tá aberto aqui, até o momento dessa forma, tá abertinho, completinho por enquanto aqui, né, completinho, vamos pra frente, que nós temos aqui no equipamento que ele tá acusando, ah sim, vamos pra frente, que o boss aqui não é difícil, e a gente pega também o protótipo pra upar até mais 8 a arma, ali, o boss tá bem aqui, né, o boss tá bem aqui, depois que a gente mata, bem ele, né, depois que a gente mata o bagulho, nós temos dois caminhos, primeiro vamos dar cabo desses caras aqui, aqui embaixo, ó, nós temos, na direção desse inimigo aí, e temos aqui pra esquerda, vamos pra esquerda, que é em direção ao boss aqui, aqui é um treco, cadê o mapa, ó lá, em direção ao boss, não é difícil, os golpes são fáceis de desviar, se você estiver usando o mega espadão, aqui, não vai ter muito problema não, já não tem muito problema com, com esse chicote aqui, vai dar tempo? Não, melhor, melhor voltar pra cima, ele vai vir, isso, passou aqui, nós temos uma passagem secreta aqui, XPzinha, tem duas aqui, a gente pega a bomba e puff, tem mais uma aqui, jogou a raia na cabeça, quase que eu, que eu me curo, vai, e mais um ebrião, são quatro, né, vamos confirmar aqui, é o figo, eu me pego quatro, isso, com cinco ebriões a gente pega a primeira recompensa lá, cinco, acho que é cinco, dez, quinze, vinte, opa, que mentira, que robô, velho, robô grandão, vamos pra frente, só tem um caminho, pra cima, ixi, eu ia gritando, ai, fiquei numa situação complicada ali, mas, tá valendo, isso, não, pro outro lado, morreu, ó lá em cima, vou dar prioridade ali, muito bem, é, bateu em cima, né, pastilha, já colocamos as pastilhinhas de fogo ali, que é pra, ficar de boa, ai, essa, essa habilidade aqui, que a gente vai pegar nesse boss aqui, pra poder destruir essas, essas portas ai, essas barreiras, e também tem a transformação, uma transformaçãozinha, e já estamos no boss, é aqui, isso, eu, vou fazer a primeira tentativa, se eu estiver seguro, de que eu vou dar conta, eu começo a comer, injeção, pote, a blessed curse, the sweetness of the flame, despite efforts otherwise, a weak soul cannot be bolstered, Embrace the pain, renounce control, none shall betray the last faith. Chega chegando, são duas fases, Ok, Quando, piscar ali brilhar a espada, é porque ela vai girar, magia de fogo, Ah, eu queria ter testado magia de, de gelo nela, As vezes que eu matei, foi tudo, Na porrada, Aí, Eita, Eita, Ela ta no cantinho, Eita, Eita, É, Tô dando agonia lá no canto ali, Vou comer um, Uma, uma, Um pote, Uma injeção, Auuu, Eu quero usar é, A habilidade do chicote, É, A habilidade do chicote, É, Não pega muito bem nela né, Que ela fosse um pouco maior, Vamos para a segunda fase aqui, Vamos ver como é que vai ser, Porque qualquer coisa, Eu, Eu começo a tomar mais pote, Um, 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 Excelente, Isso, Ela, Vai vir fogo, Ela vai subir, Hmm, Errei meio, Meio rude aqui, meio feio Vou comer o pote, vamos tentar Tem bastante na reserva né Ai, vai dar um fogo Pô cara, esse ataque é escrotão né O bio Vai cair bem no meio E vai vir a onda de fogo Ah, não deu para a gente escapar Os golpes são basicamente a mesma coisa né Só tem o fogo agora Ai, escapei Eu acho que, acho que eu consigo hein Eita Ainda tem 4 ali Ainda tem 4 ali É, eu tenho que errar bem rude aqui para não conseguir Cinza dos queimados Troféu Excelente Até Abominação destruída Que vai rolar aquele mesmo Mesma cutscene da promessa quebrada e tal Vamos para frente Com o coração de picles E a marca perdida da transcendência Marca perdida da transcendência Pá 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 E R1 E R1 mais L1 no caso Controle do Playstation Para transformar Em uma besta Uma besta fera Olha Vamos ter acesso a algumas áreas De novo cara Essa merda desse Personagem aparecendo Já na queda Não dá nem para reagir Olha Aí Aqui para frente Volta lá para o checkpoint Mas vamos abrir aqui Tem uma magia lá E aqui é um retão Não vai ter nada Chegou na porta Vou ter uma magia de fogo É acho que é uma mega bola de fogo isso aqui Ela mente A Uma bola de fogo mesmo Eu lembro certinho Então ali a marca da transcendência Bom fechou essa parte aqui Está vendo Só que nós temos Aqui Para aí E vai ter um amuleto de cabeça Agora não lembro Vou poder abrir esse outro pedaço E é claro Aqui ó Vai ter o protótipo O próximo Então vamos primeiro no No protótipo Para poder pegar aqueles 40 contas que tem ali em cima E ver se dá para a gente já Dar um level 1 upgrade Na arma Mega cabuloso Faz o jump Esse jump é bem apertado viu Não entendi o porque Que eles apertaram tanto nesse jump ai Faz o checkpoint Fez checkpoint Agora é Vai reto Ai Essa moça ai não tem um porque Meter a Uma bola de fogo nela Não vai dar nada Que isso Que isso Que o pazarinho ali É Eu tiro o triple Ai O cara está uma Fisca com a inga Dá nele Vai ter mais Vai ter mais dois Ah Vai Muito bem Assim deu o troféu da transformação né A gente pode usar pra poder Destravar Vamos usar no grandão Tem um grandão aqui Se bem que o grandão morre rapidas com a habilidade Olha o grandão Cadê? Aê Acabou É a barra de lá em cima Que tá regenerando agora Eu tô batendo e tá regenerando Então aquela barra lá Tá aí Quadrozinho por aí Projeto de fruso tipo raro Muito bem Fechou aqui em cima E Agora volta e vamos Abrir o resto ali que tem Eu acho que é uma arma ou um amuleto Não lembro direito agora É um item É um item Vamos Pegamos Pegamos Já vamos pro grande salão Já entregar O protótipo E ver se dá pra fazer alguma Aí Isso Vamos ver Vamos aprimorar aqui Dá ó Tem pedra lunar ali Vai pra 6 Duas pedras lunares pra ir pra 7 Vai lá Vai pra 7 Agora eu não vou comprar mais Vou deixar 7 por enquanto Porque não vai dar Aquele 19 conto ali não vai dar não Comprar as pedras pra morar não vai dar mesmo Vamos lá pra cima Pra poder comprar As duas magias aqui Da bruxa Ok Ok velho Ah eu não queria entregar o fígado pra ela Mas tudo bem É dois fígados pra poder habilitar o resto Acredito eu É dois fígados Tá aí as duas magias Magia mente destino E mente B Aqui ó Pega as duas Sobrou só 4 conto Então vamos voltar pro mapa Aí eu volto pro mapa Não tem como upar nem nada No antigo agro não Aqui Isso Agora nós vamos pra cá Pra esquerda Desce ao invés de ir em direção A boss vai pra outra direção Porque nós já vamos ter já A luva O picles Fiz a besta fera Que a gente vira a besta fera Ai bateu Aí a gente veio pra cá Pra esquerda Matou o boss agora Opa Aí Facilei aqui velho Podia ter espinho Podia ter espinho Deixa esse cara passar aí Ai Isso Muito bem Aqui Se a gente tivesse vindo antes Não ia adiantar nada Eu ia ter que voltar aqui Pra poder Catar o negócio Então Já pega Amuleto Amuleto De sangue Isso Mais 15% de dano sanguíneo Defesa Sangue Resistência Sangramento Tem as armas de sangue Né Aí sobe aqui Olha como é que ficou o mapa Isso É uma mega bola de fogo Olha lá É uma mega bola de fogo E tem E tem uma bola de Pesadelo Ganho de pesadelo Que a gente comprou Vamos ver se tem como Jogar ela aqui Isso Falange da amaldiçoada Curta só Isso Fera né Essa é mente E quando completar 513 É colocar mente Que vai aumentar ali A quantidade de foco Que tem Aí dá pra jogar mais Habilidades Mas de armas E mais magias Também Aqui Tem a arma também Essa arma de pesadelo Não é Escuridão Arma de escuridão Quer dizer Olha o dano crítico dela 107% de chance de crítico 140% 45% Tem um amuleto Tem um amuleto que aumenta A chance de crítico Essa é força Mente De escuridão O amuleto que aumenta o crítico Tá lá No mapa de gelo Ó Tem uma Uma XP Aí ó Aí a parte da secreta É Tem um Maldito aqui É triplo Ixi Mas errei de novo Vamos abrijar logo aqui A porta Eita bagaceira Vai Begou em mim ainda Vai Tá zoando Aí Pelo menos ele dropa Quatro injeções Né Ai Ele ia me acertar Ia me acertar Ia me acertar Eu me acertando Do mesmo jeito Né Mas já fechou Tá vendo aqui Já conectou Aqui em cima Eu preciso do pulo duplo Então Não adianta Aí Passagem litúrgica Por enquanto é isso Vamos Vamos pra frente É como a gente Abrir algumas portas Com essa magia nova Aí Mas Cara Por enquanto Nem vale a pena Vai Essa é verdade Quando pegar O pulo duplo Aí A gente vai ter acesso A tonelada de coisa Também vai Então vamos pra frente É Eu vou fazer O level up Eu não vou nem Colocar o Mais dano No chicote Ó lá 20 conto Acho que daria Pra colocar Mas vamos voltar Lá na Acho que daria Sim pra colocar Quantas pedras Eu tenho Acho que não vale a pena não Lá no mapa de gelo Tem pedra Pra ir pra ir Pra ir pra mais 8 Precisa de 4 pedras Não vou comprar as 4 Não Vamos subir O nível Porque lá no mapa de gelo Vai ter pedra Lá no 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 mapa Aí Não precisa gastar nada Novo nível Nós temos 47 Mais um troféu Aí Status 50 Especialista Agora o que eu vou fazer aqui Vitalidade Mente Ah só dá pra colocar Vitalidade Não vitalidade Porque já tem uns 50 De destreza Tá aí Muito bem Próximo mapa então Nós temos Nós fomos até o O posto Não Nós não fomos até o posto Não Então Vamos pro mapa de gelo Aqui ó Tem algumas coisas aqui Que Podem ser feitas Claro Algumas portas Porém é sempre assim Você abre a porta Mas precisa do pulo duplo também Pra poder chegar em algum lugar Ah A porta aqui Ah Aqui Pulo duplo aqui Pulo duplo aqui E aqui tem uma nota Sacou? Um registro ali Então Quando a gente tiver O pulo duplo Eu acho que fica melhor Não tô lembrando De nenhuma porta assim Mega power Essa daqui não adianta Lá do boss É depois De qualquer jeito Essas daqui São depois Mapa de gelo mesmo Mapa de gelo Porque daqui pra frente Todas as portas que tiver A gente consegue abrir Uma enfermeira Ah sim Vamos falar com o cara Lá do meio O cara lá do meio A gente já pegou A recompensa dele Já pegou Já pegou A recompensa dele É o cinto Então Vamos mapa de gelo Isso Eu já até empurrei Aqui Pra poder mostrar Com arma mais Sete Já vai ser o suficiente Olha aí A diferença é bruta Se você for lá Nos primeiros vídeos No segundo vídeo Eu acho que eu gravei Se eu vir mostrar Aqui Segundo ou terceiro Cara aí né O bagulho é muito mais Só 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 na tranquilidade O cão Congelado E agora tem também A esquiva aérea Olha no teto Salactite Bomba de gelo Nossa mas nasceu rápido Cara Nasceu bem rapidão Elas voltaram bem rapidão Isso Pela musiquinha Dá pra ver né Chegamos no No ponto Diário Diário de Manfred Manfred E a mecânica nova Aqui Nova não né Nesse jogo É uma mecânica nova É uma mecânica já Veia Bem conhecida De jogar a bomba Pra abrir Passagem Isso aí Bomba Micro Pra poder arremessar A bomba Você segura o R1 E aperta o triângulo No caso do controle Do Playstation né Deve ser os correspondentes Aí No Xbox No Switch Cara Aí Estourou Nós vamos ter aqui É Aqui embaixo Tem um monte de loot Tem uma arma e tal E Corre de sol ali A imagem São quatro cálices Então a gente tem que achar Quatro altares Pra poder É Encher esses quatro cálices Esses altares estão aqui No mapa né Aqui nesse mesmo mapa Tem sempre um Uma sala de challenge De desafio né Assim Aí Vai ter sempre aquelas salas de desafio As arenazinhas Muito bem Aí Essa primeira parte aqui Não tem muito pra onde escapar Não É meio Que o caminho é Bem definido Aí tem ali Mais uma bomba Pra atacar Mas primeiro Vamos limpar Pra poder Ficar em paz Né Tacar bom Paz Fugiu Véi Cadê Sem perdão Chega chegando É esse bichinho Que ele cospe Uma estaca De gelo E Cresce no chão Ali Pronto Vê Explodiu Explodiu Eita Ali cê minha pulo dupla Só que eu nem vou marcar no mapa Porque tá bem óbvio Direção de cura Tá bem Agora a gente abre Pega a bomba lá Ataca aqui E abre esse boiaco Na parede Aí Agora abriu lá E aí Vamos fazer já um Uma arena dessa Com os cales Já dá pra fazer Esse vídeo vai ficar um pouco Um pouco mais longo Mas não tem problema não Se eu não vacilar E for trevas Né Vamos pôr sim Um primeiro aqui Olha Ó Cresce os Os espetos De gelo Não esquivei Mosquei Peguei um Peguei um Lá em cima Lá em cima A gente já viu Tem pra baixo Que pra baixo Por enquanto Nós não vamos ter acesso Ó Tem uma nota aqui A carta estelar Sai fora o dog Aí Muito bem O mapa até o momento Ali Vamos colocar aqui Aqui onde está O negócio dos cálices Vou colocar Um bonequinho de NPC Só pra não esquecer Onde é que está Ixi Mas esse bichinho Ele está Me acertando Todas Ixi Ó Pega o donato Tá vendo Ah É a bola Conversa Piada Bagulho Tipo Eita Bateu longe Vou tirar Vou colocar essa aqui Pra tirar congelamento Aí Vou limpar uma aqui Deixa eu ver aqui embaixo Não aqui embaixo Depois Não vai adiantar Execução Executa assim Pra poder pegar O Depois a gente vem aqui Vamos lá Pro segundo primeiro Executou Acho que estão 50 cara Vamos ver 50 é 30 Faz a volta Faz a volta Ah Me acertou Bicho é safado Olha Ele virou de uma vez É outro safado Ixi Tá aqui Uma sala De desafio Aqui ó É Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Bom Vamos fazer Ai Morri Travei ali Cara Essa magia Vacileira Pra ter Pra trás Não tem problema Vamos subir Vamos subir lá De novo Chegamos De novo Isso Isso Negócio é ir pra trás Essa moça Cálice é o primeiro E aí na verdade tá no meio ali Aí é o primeiro que a gente pegou Ó, saiu o Cálice Vamo reto aqui E... Vamo pular pra lá Pra gente poder pegar o... acho que é um item Ah, tem outra arena aqui Isso, tem uma arena aqui mesmo Hum Morreu, morreu, morreu Executou Ah, já foi Ah E aí Aparecido como cru E aí Conectou-se aqui, tá vendo? Tem essa galera aqui do lado de fora Tá aqui o checkpoint, ó Ó Ó lá Agora sim, vamo por baixo Vai ter uma outra sala de desafio Vamo ver Vamo ver Atrás dessa moça aí Não tem perigo Não bate, né? Agora... Ela tinha que descer um pouquinho mais, né? Aqui embaixo vai ter, ó Aqui embaixo vai ter, ó XPzinho E vai fazer a secreta Aqui mais um daqueles cálices, ó Tem um desafio aqui Um pouco mais de vez esse desafio, ó É Ai... Cura Não, 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 não quero matar não Isso Aqui, ó Terrou de onde tem o troféu lá Terrou vorais Muito bem, já abriu Pode usar também a transformação, né Essa relação vai dar bastante dano também Mais um Bota dois ali pra poder pegar o loot Trinta conto aqui embaixo, né Tem trinta conto de grana, de XP Embaixo vai ser morte O mapa ali Ele mostra uma coisa, mas Pachilhas de picles É um pulinho bem capricioso Só ir pra trás que ele vai de boa Injeção de cura Quando não dá pra ir pra trás Vai pra frente E vaza Vai conectar, né Dá pra ver que vai conectar ali Um pouquinho de paciência pra não fazer bosta Tira uma já Aí dá pra tirar as duas Aí Isso, quase tirou as duas, né Ah, subiu, vai Desce aqui Seja homem, desce aqui Excelente Mais uma ali Vai Na dúvida, corre, né Muito bom Nós temos aqui Essência Faminta Aí conectou-se Conectou-se Daí Como é que ficou o mapa Já com os dois desafios ali Os dois cálices, né Agora indo Reto nessa direção aqui Nós vamos desembocar No próximo altar Então vamos reto Nós temos Injeção de cura Desce Vai desembocar no próximo Altar aqui Nós vamos ter dois caminhos Aqui E aqui, né Dois caminhos É Opa Assim, a sala de desafio Vamos deixar isso pro próximo vídeo Vamos deixar isso pro próximo vídeo Vai ficar mega gigante Paz aqui Pra fechar Vamos ver O upgrade Da arma Deixar ela mais Mais oito Aí ele vai pedir um outro Prototipo Que é a do Borsalve Vamos ver agora Aprimorou Falta duas pedras Mas aí Dá pra comprar de boa Duas, ó E dá pra aprimorar ali O mais oito Olha lá, ó Borsalve Prototipo Pra poder ir pra mais dez Muito bem Sobrou quinze conto Então Eu vou colocar mente Pra poder aumentar a quantidade de foco Ó A venda aumenta um pouco o foco Tem dois níveis Então vamos Nós vamos revezar aqui Um vitalidade Um mente Excelente Vé E a gente aproveitou As armas e tal Magias com mente Pra ficar bomba E a gente se fala na próxima Um abração Falou Tchau